A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Ser criança é incrível Poder brincar, correr, pular, cantar Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Na magia da alegria O bom é ser criança todo dia Clarinha, você viu o que aconteceu? Você sumiu E realizou! Minha vida é um livro Com páginas pra desenhar Com caminho colorido Lá eu posso viajar Com sabor de chocolate Nuvens feitas de algodão Onde os sonhos são verdades História e imaginação Mesmo que cresça Nunca esqueça Das doces lembranças Do tempo de criança Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Ser criança é incrível Poder brincar, correr, pular, cantar Todo sonho é possível Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Na magia da alegria O bom é ser criança todo dia Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Ser criança é incrível Poder brincar Poder brincar, correr, pular, cantar Todo sonho é possível Todo sonho é possível Basta a gente acreditar Na magia da alegria O bom é ser criança todo dia O bom é ser criança todo dia Desligado! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Já é o Minha dos Trens Hoje a gente vai ter Uma pessoa maravilhosa Aqui pra entrevistar Também vamos ter bastante música E bastante novidades Vamos agora Tá chamando A Mariana Vamos! Eita! O microfone É, o microfone tá um pouquinho Os microfones Tá tudo desligado Vê se é o outro Não, o outro não tá, né? Tá, vamos fazer o seguinte Foi! Agora foi! Mariana Mariana veio aqui no programa Acho que sábado retrasado, né? Sim! Sábado retrasado Agora Ela tem novidades É sábado passado, mulher! Retrasado que ela... Retrasado, gente! Então tá! Ela veio sábado retrasado E retornou aqui Hoje Para mostrar O talento dela, né? Ah, sim! Foi isso mesmo! Agora entendi! Eu pensei que ela tava falando do programa Que eu vim aqui É... Vamos... Eu fiquei sabendo Que você agora tem um programa É apresentadora também agora? Pois é! Meu programa é aqui mesmo na AmaralTV Das 1 às 2 da tarde Com... O nome do... Do programa é Mari Fábio Gamboa Uau! O Fábio também! Gente, vocês viram, né? Eles vieram sábado retrasado Ai, gente! Eu ia falar passado Eles vieram sábado retrasado E agora tem um programa Pois é! Gente, então fiquem ligados aí É todo sábado também, não é? Sim, todo sábado E conta um pouco sobre esse programa Ah, então! Esse programa a gente começou semana passada Hoje ele não pôde estar aqui Porque ele teve um comercial pra fazer Então eu apresentei sozinha E é sempre assim Quando alguém tiver um comercial Cada um vai apresentar sozinho e tal Mas o quadro fala sobre fama Que pode vir cantores, atores, modelos Humoristas, radialistas Tudo se apresentar no programa É bem legal É de tudo um pouco, né? Isso! Igual aqui também Quem quiser estar vindo aqui É... Eu fiquei sabendo que você arrasou Hoje apresentando sozinha Eu não pude ver, né? Por causa que eu ainda tava chegando Mas... Me falaram aí Um passarinho me contou Que você arrasou Quem foi esse passarinho? Quem foi? Quem foi? Qual o conteúdo... É, já falei qual o conteúdo Tem alguns eventos para esse ano? Tipo, semana que vem? Sim! Então, eu tenho bastante eventos Dia 18 É... Eu tenho um desfile Que vai ser... Pera aí, gente Agora me deu um branco aí Calma aí Desfile Tira a máscara aqui, mãe Miss Brasil Team Olha ela! E quando que vai ser o outro mesmo? Que é a data? E o outro dia 26 de setembro Que vai ser o concurso do Carlos Câmara É assim... Cheia de coisa que... Eu fico até perdida, gente Fico até perdida Você tem alguma novidade aí pra gente? Que possa contar? Então... Novidade mesmo É do meu programa Pra vocês assistirem, tá? É... Fiquem ligadinhos aqui também Nesse programa E... Que vocês... Torcem muito por mim Pro dia 18 Eu ganhar esse concurso do... Miss... Miss Team Miss Brasil Team É isso Miss Brasil Team Eu confundo com Kids Kids Você já é... Bem grande pra ser criança Fala um pouco da sua vida Fora... Assim... Dos palcos Da moda Por exemplo O que você gosta de fazer? Brincadeiras Escola É... Eu esqueci agora o nome do... Tipo... Projetos que você faz Ah, então... Assim... Fora mesmo de show De palco De televisão É... Eu faço aula De teclado De canto De violão No meu tempo livre Assim... Às vezes eu gosto de ficar ensaiando desfile, né? Pra entrar sempre bonita, né? 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 É... Como se diz, né? E eu fico cantando... Né? Nossa, eu amo cantar Aí fico em calo com ela, né? Em ligação também Todo dia quase Todo dia nada Ela fica me ignorando Tô brincando Eu amo ela, gente Quais dicas você daria pras pessoas Que quer seguir você No mesmo ramo que você está fazendo No modelo, cantora e agora apresentadora? Primeiro, não desista Corre atrás porque você vai conseguir Muitas pessoas vão falar que você não vai conseguir Ai que você não leva jeito pra isso Mas, gente, só ignora Ignora Segue o coração de vocês Se é isso que o coração de vocês está falando Pra ir nesse rumo Pra ir nessa carreira Seguem, vai Mas só tomem cuidado com os golpes Porque, ó Esse é o irmão desse Aí tem muitos golpes Golpistas por aí Sim, sim E até golpista mulher também É, também E também Vocês também têm que ser bem simpáticos Mesmo que as pessoas não gostem de você Você sempre esteja ali ajudando elas Sorrindo Sempre humilde Mas também vocês não pode É... Como pode dizer? Eu esqueci a palavra? Não pode ser metido É... Mariana Pra quem quiser estar te seguindo nas redes sociais Também no... É... Pra estar te chamando pra shows Qual o telefone de contato e suas redes sociais? Instagram É... O Instagram... Oh, meu Deus Instagram Mariana Coimbrau Deu branco É que eu sempre esqueço de falar Eu sempre quero falar primeiro o blog pessoal Mas não é isso Blog pessoal Blog pessoal E o meu segundo Instagram pessoal É... Mariana Underline Cachinho Meu Facebook Ramos Mariana Mariana E telefone pra contato é 11 99 8 39 04 46 Repetindo 11 99 8 39 04 46 E agora um negocinho aqui Antes de eu ir cantar Será que nós não poderíamos entrevistar não? Que? Um pouquinho você? Eu? Entrevistar eu? Gente? Pode ser! Vamos lá! Vamos ver como a Mariana é em relação ao programa de TV Vamos lá ver Entrega o papel pra ela Aqui Não, peraí Me empresta Ah, quer fingir? Vou Tá bom, vamos lá, vamos lá gente Tá, vou pegar umas aqui também Com quantos anos você começou a sua carreira de cantora? Minha carreira de cantora eu comecei com 5 anos de idade cantando Paula Fernandes mas minha carreira inteira eu comecei desde o ano e meio de idade Olha só gente, começou pequenininha né? Olha o tamanho Gente do céu, eu comecei com 3 anos e... E é sobre Fala um... Não, pera Fala um pouco da sua vida fora da sua vida de shows agora Assim eu quero saber Minha vida fora dos shows Por enquanto está parada Mas estou fazendo escola Agora vou fazer natação Porque também tá muito calor Mas também pra desenvolver Eu vou voltar As ensaios Tudo E eu também brinco bastante Agora tirando o... Tirando o cantora Qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser uma digital influencer e dançarina e atriz Olha só gente, então ó... Tem talento Tem talento Gente, eu acho que ela vai roubar meu lugar de apresentadora Tô vendo Muito obrigada Mariana Acabou já Ah, você vai se apresentar também, não vai? Pois é Vai cantar gente Ela vai mostrar aqui seu talento para nós Então deixa aqui no palco para vocês Mariana Vamos Nosso sonho de criança é Cantar na televisão Ser uma pop star E viajar nesse mundão Fazer as crianças felizes Mandar mensagens positivas Virar superizar E ser reconhecida Nosso sonho de criança é Brincar com vocês Brincadeiras hoje não Se brincam mais Deixar da infância Alegria e liberdade Dizer não a violência E sim a felicidade Pula, 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 pula Corre, corre, corre Dance, dance, dance Cante, rebale Rebale, pra valer Pula, pula, pula Corre, corre, corre Dance, dance, dance Cante, rebale Rebale, pra valer Oh, oh Mariana, vamos Nosso sonho de criança é Cantar na televisão Cantar na televisão Ser uma pop star E ser reconhecida E ser reconhecida Felicidade Felicidade Pula, pula, pula Corre, corre, corre Corre Dance, dance, dance Cante, rebale Rebale, pra valer Pula, pula, pula Pula, pula, pula Corre, rar, corre Dance, dance, dance Cante, rebale Oh, oh Pula, pula, pula Corre, corre, corre Dance, dance, dance Cante, rebale Rebale, pra valer Pula, 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 corre, corre, corre Dance, 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 cante e revole Revole Mariana arrasando aqui nos palcos, gente Ui, meu cabelo! Ela vai cantar mais uma, né? Sim Mas primeiro, essa música é conta de criança querer seguir seus sonhos e também brincar, né? Pois é, gente Por enquanto eu tô cantando aqui músicas infantis Mas logo, logo tem novidades que eu vou sair com músicas sertanejo e piseiro Então vai mudar o repertório E vai ficar demais, não vai? Vai Então bora com mais uma música com Mariana Ramos Uou, solta o som Eu sou o Mino Por isso, um menino de esperança Eu sou como tu A gostar a ver quem me traz na televisão Minha história Minha história Minha vitória Uou, 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 quanta luz, uou, 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 que brilhante, é o mundo como um dia colreado Uou, 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 quanta sonha, uou, 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 que essa luz, brilhante, é o mundo me rezear E aí canta, mi arco iris, me bateu de coros, colabora o meu sonho, até o céu E me olvida, eu, nas estrelas, caço o meu mundo, meu sonho, me neve, até o céu Uou, 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 quanta luz, uou, uou, que brilho, tienes que abrirle como um dia solado Uou, 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 quantas buenas, uou, uou, que essa luz, brilhante, é o mundo que me rezear E aí canta, mi arco iris, me bateu de coros, colabora o meu sonho, até o céu E aí canta, mi arco iris, me bateu de coros, colabora o meu sonho, até o céu E aí canta, mi arco iris, me bateu de coros, colabora o meu sonho, até o céu E aí canta, mi arco iris, me bateu de coros, colabora o meu sonho, até o céu E aí canta, mi arco iris, me bateu de coros, colabora o meu sonho, até o céu E aí canta, mi arco iris, me bateu de coros, colabora o meu sonho, até o céu Muito obrigada Mariana Você arrasou aqui Como sempre Volte mais vezes Deixe o telefone de contato Suas redes sociais Para o pessoal te seguir Meu Instagram é Mariana Coimbra 1 E o meu Insta pessoal É Mariana Underline Caixinho Meu Facebook Ramos Mariana Mariana Meu telefone 1199839 0446 Repetindo 1199839 0446 Então quem quiser chamar ela Para os shows, eventos É esse no meu telefone E as redes sociais Mariana, muito obrigado Eu que agradeço Espero você mais vezes E ela está convidada Para vir no meu programa Não pode faltar Pode deixar que eu vou É só marcar Um beijão para você De longe Porque não pode ir perto Tchau Mariana Muito obrigada Vocês viram o talento dela Né gente? Agora A gente vai estar Cantando um pouquinho Toca o som aí DJ E aí Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto De você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigil, só santo, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ter Eu posso ter piscar o seu olhar Eu posso ter piscar o seu beijo De você Antes de amar Antes de amar meu bem Peça esse amor Peça esse amor em mim Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse pego de cobaia Me prenda Me prenda Me prenda Me abraça e não saia Aceita esse pego de cobaia Pede sua toalha Pra quando você sair do banho Nossa cobanha Pra quando você fizer seus sonhos E quando for beijar alguém Essa é seu beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Essa é seu beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me brinda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me brinda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Obrigada Vai pra mais uma? Já tá ficando chato, né? A injustiça do saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se envolvou você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave Pode deixar, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave Vai deixar, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já foi embora Quando olhar pra trás já fui embora Mais uma? Não? Agora vamos fazer o que? Redes sociais? Bora pras redes sociais Vou falar aqui do Instagram Você que é aí prefeito da sua cidade Empresário E quem quiser estar levando o meu show Para a sua cidade É só estar ligando nesse número Repetindo 11-964-21-72-91 E quero... Também quero mandar um beijão aqui pro pessoal da live Que está nos acompanhando Um beijo pra vocês todos aí Que estão nos assistindo Quero mandar um beijo também aqui pro pessoal Que estão assistindo na TV É só isso por enquanto Temos mais coisas daqui a pouco, né? É, então bora pra música Uh! 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 Tarde demais, tentei te avisar Mas você nem ligou, me ignorou Mas que varga furada, você põe entrar Mas eu tô com você, eu vi tudo naufraga Da minha vida continua indo pra você Ser feliz o tempo é que vai nos ver E toda essa dor, um dia vai passar Se um dia cair sem se levantar Eu ameaço em primeiro lugar E toda essa dor, vamos superar Chora não, coração, sofre não Coração, isso é pra você aprender Que ele nunca amou você, chora não Coração, sofre não Coração, isso é pra você aprender Que ele nunca amou você, chora não Coração Coração Oh, 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 oh Sabe a vida continua Ser feliz o tempo é quem vai dizer Que toda essa dor um dia vai passar Se um dia cair, tente levantar Ame essa e me esse primeiro lugar E toda essa dor vamos superar Chora não, coração Sofre não, coração Isso é pra você aprender Que ele nunca amou, você chora não Coração, sofre não, coração Isso é pra você aprender Que ele nunca amou, você chora não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coração Oh, 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 oh Uma estilista maravilhosa Que eu sinto muita falta dela Saudade Ela mora no Rio de Janeiro Eu estou falando dela Elione Evangelista Um beijão pra você Logo, logo estamos aí se encontrando Em novembro É Vai ter novidade, não posso falar agora Porque senão estraga a surpresa Quero mandar um beijão também Para a Lúcia Outra estilista que é ela que faz meus looks Daqui do programa Ela esteve aqui no programa Ela esteve aqui no programa Eu tinha esquecido Ela esteve aqui Falou um pouquinho do trabalho dela Foi muito legal Quero mandar também um beijão Ao pessoal aí que segue eu no Instagram Um beijão para vocês Que estão acompanhando a live Eu quero mandar um beijo também para o pessoal que me acompanha No Facebook, no TikTok E no Youtube Quero mandar um beijão também Para uns dançarinos maravilhosos Que logo, logo eles vão estar com a gente Wesley e Sarah Eles dançam pra caramba Quero mandar um beijão para vocês Quero mandar um beijão também para o Roger Ramil O dançarino da Joelma Maravilhoso Ele dança Maravilhoso Não tem nem palavras para falar Quero mandar um beijão também para a Joelma Agradecer tudo que ela tem feito por mim Desde que eu estava no Rodrigo Faro Até hoje Quero mandar um beijão para o Haroldo Um maquiador e cabeleiro da Joelma Logo, logo vou ter novidades Incluindo que ele esteja junto na novidade Eu não vou falar agora, senão estraga a surpresa Eu quero mandar um beijão para a Joelma Para o Haroldo Eu estou com muita saudade de vocês De você também, Haroldo Um beijão para vocês Estou com muita saudade E também quero mandar um beijão Para todos os estados aí do Brasil São Paulo Rio de Janeiro Belém do Pará Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Norte Tem do Norte, né? Paraná Santa Catarina Quem mais? Ai, eu esqueci o resto dos estados agora Mas um beijão para todos aí vocês Do Brasil inteiro Um beijão É... Só isso por enquanto, né? Ô... A nossa ajudante aqui Está entertida Vamos para mais música Depois eu acho que vou contar A gente vai contar mais um pouquinho Da nossa história Igual o sábado passado, né? Pronto Tá bom, bora lá Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Para o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adutério Eu deixo esse cara, selaga essa mulher E a gente vai vir a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Odenados a viver O batilhão do prazer Da cela da nossa paixão Oh... 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 Eu não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh... Oh... Nós somos bagunçados E defendo esse pecado Oh... Oh... Eu não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh... Nós somos bagunçados E defendo esse pecado É bom de descer meu coração, eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Donar delegacia e o policia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Tua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, sei lá que essa mulher Que a gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e defendo esse pecado Oh, não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados e defendo esse pecado Oh, nós somos bagunçados e defendo esse pecado Oh, nós somos bagunçados e defendo esse pecado Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah, vamos falar aqui do meu CD Esse daqui Ok Ele é um CD Onde que contém a música Sonhos Coloridos Que eu gravei junto com a Joelma Também tem um pouquinho da minha história Presente? Ah, a música que eu cantei é um presente da Joelma Esqueci de avisar vocês Sonhos Coloridos eu gravei em Goiânia Foi um presente que eu ganhei junto com ela Cantei junto com ela no estúdio Foi maravilhoso, foi um momento perfeito Se der tem como colocar, não tem o vídeo? Se sobrar tempo a gente coloca, né? Ah, o telefone de contato é 11-964-21-7291 Repetindo, 11-964-21-7291 Você que é prefeito, empresário Que quiser estar me chamando Pra estar fazendo shows, eventos aí na sua cidade É só ligar nesse número E quem vai estar atendendo é o Pedro Ele é meu empresário e meu pai Aqui Bora para mais música 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 Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou, só sobrou os desejos Agora é só você e eu Só viajar Nem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contado é uma novela O que é nossa luz E se cortar a luz A gente vai chantar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs E quando o boleto Vem ficando Sonho puto Mas se a gente tem amor A gente tá no louco Pagote pra esquecer Ouvindo SPC Um funk, eu e você Um dog e dois sucos Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado Perfeitinho Tipo Raimundo É assim Dia de luta E dia de glória Só o louco sabe O que a gente faz E o segundo Nosso amor ninguém supera E seu contado é uma novela O que é nossa luz E se cortar a luz A gente vai chantar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Laia, laia, laia Na, 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 na Uh, 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 uh Sonho com você Quero ter você Uh, 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 uh É, gente Quero mandar um beijão aqui pro pessoal da live Mandar um beijão a todos Quero mandar um beijão a Mariana aqui Que está cantando junto, né Quero agradecer a presença dela aqui Quero mandar um beijão aqui pra vocês Que estão aqui também O pessoal Oi Ah, quero mandar um beijão também pra minha irmã Que ela está nos ajudando agora no programa Faltam oito minutos? Ok, ainda dá bastante coisa Bora pra próxima música? Bora Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Peço duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só o que me faz bem Corpo furado, não me detém Bombe limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro não Já chorei mais e rios Mas logo não Sempre dou o meu jeito É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito não der a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só o que me faz bem Bato furado, não me detém Bombe limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro não Já chorei maris e rios Mas do a pouco não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim TAMBARIE 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 Uuuu, ah-ah-ah-ah Aratarata, my baby Aratarata, baby Aratarata, uuuu, ah-ah-ah Uh-uh-ah-ah-ah Muito obrigada, gente! Não, calma aí! Vamos fazer o que agora? Vamos falar as redes sociais! Mais! Instagram, Clara Gavasso, oficial. Facebook, Clara Gavasso, Geominha dos Trens. TikTok, arroba, Clara, underline, Gavasso. Tudo no minúsculo. E canal do YouTube, é canal Geominha dos Trens. Sigam lá eu, tá bom? Pra você estar vendo tudo que vai estar passando na minha vida, assim, profissional. Lembrando que nessas redes sociais que eu falei, vai estar tendo conteúdo novo na próxima semana, né? Na próxima semana ou na outra, vamos estar postando coisas novas que vocês vão amar. Também vou deixar o número de telefone de contato pro empresário, prefeito, que quiser me contratar pra ele estar em shows. 11-964-21-7291. Repetindo, 11-964-21-7291. Falar com Pedro Valmor, meu pai empresário. Bora pra mais música. A gente conversa sem usar palavras. Só pelo olhar, enquanto cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante. Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante. Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Muito obrigada pessoal, por mais um programa. Sábado que vem tem mais, das 5 até as 6. Muito obrigada a todos vocês Um beijão pra todos Muito obrigada o pessoal aqui da live Muito obrigada a Mariana por ter participado Um beijão aí o pessoal da live Por estar assistindo Sábado que vem tem mais Um beijão a todos vocês Tchau Tchau